Fala turma, beleza? Olha só onde que nós estamos hoje. Vamos aqui no bairro Salinas, Salinas do Sacavém. Para quem não conhece, fica uma distância aproximadamente de 6 km do centro, ou 8, entre 6 e 8 km do centro. Então vamos conhecer hoje aqui esse bairro sensacional. E quem pediu isso aqui foi o nosso amigo, deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês aqui. Mas antes disso vamos fazer o retorno aqui. Isso aqui é a Avenida dos Africanos, uma importante Avenida aqui de São Luís. Mas enquanto isso deixa eu procurar aqui o nome do meu amigo aqui. Então quem pediu esse vídeo foi o nosso amigo José Ribomar, meus amigos. Morava aqui na Salinas há um tempo atrás. Aliás, não me falou o tempo, né? Mas já foi embora daqui da Salinas faz um bom tempo. Então, vamos conhecer esse bairro. Vamos entrar aqui à direita. Olha só, faz muito tempo, muito tempo que eu não... Que eu não entro, que eu não ando nesse bairro aqui. Muitos anos, na verdade. E vamos conhecer esse bairro juntos aqui, meus amigos. Porque eu já passei aqui, mas faz muitos anos. Deixa eu ver aqui. Tem uma praça ali que a gente passou. Ô, cachorrinho. Cachorrinho passou aqui com tudo, meus amigos. A gente fez o vídeo anterior a esse aqui do bairro vizinho da Coébina. Agora a gente vai fazer Salinas. Salinas, por sacadão. Quem assistiu o vídeo da Coébina, lembra que a gente parou aqui. Essa aqui é a Avenida 8. Vamos entrar aqui na esquerda para a gente ir na Rua 4, meus amigos. Só temos um cavalinho aqui. Ops. Pera aí, bora ver o que é isso aqui. Dá pra descer aqui, hein? Dá. Cara, que imagem sensacional, velho. Olha isso. Salinas do Sacavém, hein? Pô, que show, hein? Ali tem um rio, mas ali à frente tem um rio, né? Mas vamos pra cá. Essa aqui é a Rua da União. Ou Rua 8, né? Cara, deu uma confusão aqui no meu GPS aqui, viu? Mas ele tá dizendo que é Rua 8. E essa aqui é a Rua 4. Ah, eu acho que o meu GPS tá me enrolando aqui. Com certeza. Mas aqui é o fim da linha. Vamos fazer o retorno aqui. Aqui. Não vou testar. Fico pra cá porque... Tá bem ruim ali. Não sei como é que tá aquela rua, se dá pra descer ou não. Mas a verdade é que a gente não vai arriscar. Então, opa, vamos retornar, meus amigos, por aqui. Vamos até o final logo aqui pra ver. Deixa eu olhar melhor esse bairro. Vamos pegar a direita aqui. Aqui parece ser... No final dessa rua da direita aqui, parece ter um rio, né? Um riacho, alguma coisa assim. Eu nunca vim aqui. Esses camaradas já ficaram olhando aqui. Acho que eles olharam a câmera aqui, então... O pessoal já... Acho que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Mas é só mostrando a nossa Ilha do Amor, meus amigos. Nada além disso. Vamos voltar por aqui. Até aqui a gente não vai mais. Por aqui tá bom, meus amigos. Vamos ver aqui o que tem pra cá. Olha só que barreira essa ali, mano. Será que dá pra gente seguir? Eu acho que dá, hein? Bora ver aqui. O pessoal entregando uma cama. Cara, que barreira louca ali, mano. Aqui a gente pega a direita, porque ali já é o rio. É um riacho, na verdade. Vamos por aqui? Ali também não tem saída. Então vamos por aqui, meus amigos. Cara, a gente tá simplesmente rodando no bairro Salinas por completo. Quem não conhece esse bairro, já deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilha, meus amigos. Compartilha. Para a gente aí ter relevância nesse YouTube, que o YouTube não quer que a gente cresça. Então é isso aí, José, de Ribamar. Cara, muito obrigado aí por pedir aí pra gente filmar isso aqui. A gente que agradece. Tá beleza? Será que tem saída pra esquerda? Tem, olha só. Aqui tem saída, meus amigos. Uma rua muito estreitinha aqui. Vamos ver o que a gente faz. A gente vai pra direita ou pra esquerda? Vamos pra esquerda. Aqui é a Rua da União. Isso aqui tudo é Salinas. Isso aqui tudo é Salinas, meus amores. Estou aqui conhecendo esse bairro junto com vocês. Eu confesso que eu nunca tinha entrado tão profundamente no bairro. Graças ao pedido do José de Ribamar. Sensacional. Valeu, José de Ribamar. E se você quer também conhecer algum bairro de São Luís, deixa aí nos comentários, meus amigos. Se a gente vai lá, beleza? Estamos retornando aqui no sentido da Avenida dos Africanos novamente. Aqui tem uma ponte. Aqui passa um córrego embaixo, né? Estou vendo aqui pelo GPS daí. E essa aqui é a Rua da Salina, né? Acho que é isso aí, Rua da Salina. Vamos entrar aqui na Rua da Vitória. Essa aqui é a rua do lado da que a gente entrou. E ali está a Avenida dos Africanos. Meus amigos, aqui a gente entra em qualquer bairro de São Luís. Qualquer bairro de São Luís a gente faz. Não tem negócio não. Então é isso aí. Deixa aquele like com o joinha de novo aí, beleza? Antes de sair do vídeo, deixa esse like, pessoal. Isso é importantíssimo, beleza? E aqui vai bater o fundo do carro. Não bateu. Show sensacional. Então é isso aí. De volta aqui na Avenida dos Africanos. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Não esquece. Compartilha, deixa o like. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.